E fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo E hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo aqui de GTA, beleza? Aqui eu tô trazendo GTA V Fuga, beleza? Então já vai deixando o like, se inscreva no canal aí se não for inscrito E compartilha, beleza? Conto com vocês e bóia pro vídeo Mbp, got my crew, Nike, got my shoes Might be sippin' booze, slightly feelin' loose If I want it, then I have it Got a nice dress, causin' damage Just like I planned it, I'll be damn rich Have a chef in the bag, make a sandwich Ooh, she got it, uh, uh, I just want it, uh, uh Baby, we could, uh, uh, you just gotta, uh, uh I could be a man, and, playing for your ten, and I'm your biggest fan, and, you said this your jam, and, yeah Caralho, a polícia aqui já na minha cola, eu não acredito nisso, velho Corre, 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 vai logo, vai logo Ah, vai entrar aqui mesmo, vai, vem, vai Ah, esse carro corre muito, cara, na moral Meu chefe aí, ele quis Segura esse carro aí, ó Agora eu tenho que estar entregando, e a polícia já não é a cola Tá com a pernete, tá já Bora lá Vai logo, vai logo, vai logo A polícia aqui já vai na frente, ó Sai, 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 sai da frente, sai da frente A polícia aqui já Morre, 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 isso Caraca Por isso, deu um mortal ali Rampei, rampei, rampei Isso Não, 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 capota, não, capota Aí O que o meu chefe, ele fala lá que Tipo, pode bater à vontade, por causa que Eu só quero o carro, eu quero que tu entregue, entendeu Eita, rodei, rodei, rodei Forou o pneu Não acredito nisso Acho que eu devo ter umas munição aqui Não, munição não Esse é quatro Pra matar essas coisas Isso, ó Tá, bora, 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 bora Bora lá Pra se interesse calmo logo Ainda vou ter que espistar Ah, muito desgraçado Bora lá Vou vim aqui pro interior A casa não Acho que eu não vou pensar Onde é, né Se eu consigo, eu consigo Abra isso aqui nessa roda Beleza O ruim É por causa que tá sem pneu Aqui, só tô no ferro É por causa que tá sem pneu Eu procuro pneu Vai entregar Ai, caralho Ai, ai, ai Ai, bati de tudo O rombo desse carro aqui é muito bruto É muito complicado mesmo Caralho E meu chefe disse que esse carro Chegou, tipo, ontem na cidade, entendeu Não E queria que eu pegasse Só tinha naquela oficina ali Os caras tavam maticando ele Por isso que ele tá bem rápido Então Tá me dado Vou despistar aqui Porque tem muita polícia, cara Muito medo Acho que eu devo ter mais bombas aqui Até se for tudo eles, né Sai, sai, sai Sai da frente, polícia Sai Eita Quase pegou na gente Vai, 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 vai Tá patinando muito, cara Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Bora lá, bora lá Bora fugir, bora fugir Bora pro interior Daí depois eu vou Despistar Porque lá é mais fácil Segura 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 Esse palco Tá patinando demais Não dá para ficar muito tempo fugindo. Não sei se onde eu vou. Tem uma ruazinha aqui. Acho que a polícia não vem. A polícia não vem aqui. Por enquanto está tudo tranquilo. Vamos entregar logo. Vamos entregar a casa do meu chefe. Isso mesmo galera. Vamos subir aqui. Boa. A polícia já foi embora. Não consegue segurar a máquina aqui. Como você sabe a casa do meu chefe. É em cima daquele muco lá. Pode entregar. O ruim que o carro está sem pneu ali. Como vocês podem ver. Tá. Vou te controlar. Então. Bora lá. Vamos entregar essa belezinha aqui. O meu chefe. O meu chefe galera. Vamos lá chegando aqui. Logo logo ali. Vai para frente. A gente entrega esse carro. Beleza. Bora, bora, bora. Eita. Vamos lá. Vai mal aí. Vai mal aí. Vai mal aí. Vai mal. Bora, 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 bora. Mais um serviço aí. Concluído. Beleza. O meu chefe aí vai ficar feliz. E vai receber um dinheirinho. Por esse serviço aí. O carro é lançamento, entendeu? Lançamento na cidade aí. Bora lá. Subindo aqui. Vou cortar aqui. O ruim disso aí, ó. O carro fica uma balarina. Ficar dançando o carro toda hora. Sobe, 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 sobe. Vamos sair. Vai chegando aqui. Beleza. Passando aqui o caminhão. Bora de dançar. Esse carro aí fica toda hora. Patinando por causa que é um trem. Mas o meu patrão lá, ele arruma direitinho. Eita. Bati aqui na árvore, mas não faz mal. Estamos quase chegando aqui na avanção. Oh, yeah. I'm living this like. I'm grown up and I keep up in a shabby. I'mma hit it in the back if she let me. And take your time, baby. Prontinho. Beleza?